Fala galera, tudo bom? Segundo módulo de reações de adição. Hoje nós vamos trabalhar com a adição em alcínios. Você vai ver com o que você sabe de reações de adição em alcínios, você vai saber tudo de reações em alcínios. Vamos começar? Presta atenção. Turma, nós também temos quatro reações de adição em alcínios. Hidrogenação, halogenação, adição de HX e adição de água. Nós também temos quatro reações de adição. E essas reações, pessoal, elas são bem parecidas, elas são bem semelhantes às reações dos alcínios. Então, para a gente não perder tempo, vem comigo para a nossa primeira reação de adição, hidrogenação. Como eu sempre falo, o nome é muito sugestivo. Então, hidrogenar significa o quê? Adicionar hidrogênio. Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Eu peguei aqui o propino. Olha, aqui eu peguei o propino. Flávio, faz uma revisãozinha rapidinha dessa nomenclatura. Faço. Turma, três carbonos. Um, dois, três. Prefixo. Prop. Entre carbonos você tem uma ligação tripla, infixo, I. É um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina em O. Por isso que o nome deste hidrocarboneto, deste composto, é propino. Pessoal, repara que você tem, neste alcínio, uma ligação tripla. Você sabe que a ligação tripla é formada por uma ligação pi, uma ligação sigma e outra ligação pi. Nós já discutimos aqui, nos vídeos anteriores, que é muito mais fácil você quebrar uma pi do que você quebrar o quê? Uma sigma. Então, como é que essa reação vai acontecer? Nós vamos quebrar uma ligação pi e os átomos de hidrogênio, olha só, serão adicionados ao alcínio. Beleza? Esse hidrogênio entrou aqui, esse hidrogênio entrou aqui. E quem é que a gente formou? Presta atenção. CH3. Presta atenção. CH3. Aí vem carbono. Carbono. Aí preste atenção no detalhe. Eu não tinha uma ligação tripla, quebrei uma ligação pi. Fiquei agora com uma ligação o quê? Dupla. Beleza? Dupla. Tranquilo? E eu tinha aqui o CH. Aí o que aconteceu? Um hidrogênio entrou aqui e o outro hidrogênio entrou aqui. Beleza? Repara aqui. Eu tinha o propino e eu formei o propeno. Formei o quê? Um hidrocarboneto insaturado. Formei um alceno. Aí vem um grande lance. Você pode perguntar assim pra mim. Flávio, a reação acaba aí? Aí eu respondo pra você. Depende. Depende de quê? Porque se o reagente estiver em excesso, e geralmente ele está em excesso, essa reação continua. Essa reação continua por quê? Porque o produto formado tem uma insaturação. O produto formado tem uma ligação pira. Tem uma ligação pi a ser quebrada. Então, se o reagente, se o hidrogênio estiver em excesso, essa reação continua para que seja realizada uma hidrogenação total. Então, nós vamos pegar o propeno, olha só, e como o hidrogênio está em excesso, essa reação vai continuar. E como é que essa reação continua? Nós vamos quebrar a ligação pi, olha, nós vamos quebrar a ligação pi e nós vamos o quê? Adicionar os átomos de hidrogênio à cadeia carbônica. E o que a gente vai formar? Presta atenção. CH3. Aqui é CH3. CH3. Olha, você tinha CH. Está aqui. Quebrei a ligação pi. Ficou uma ligação simples. Está aqui. Beleza? Eu tinha CH2. CH2 está aqui. Aí, o que aconteceu? Um hidrogênio entrou aqui, vou representar ele aqui embaixo. Beleza? O outro hidrogênio entrou aqui, vou representar ele aqui embaixo. Ou seja, eu tinha um propino, hidrogenei ele parcialmente. A gente chama isso aqui de hidrogenação. Olha só. Hidrogenação parcial. Hidrogenação parcial. Peguei o produto da hidrogenação parcial. Continuei a hidrogenar. Por quê? Porque o hidrogênio estava em excesso. E eu formei o quê? Eu formei o propano. Um hidrocarboneto o quê? Saturado. Ou seja, saí de um hidrocarboneto insaturado para um hidrocarboneto o quê? Saturado. Realizei aqui o que a gente chama de hidrogenação. Olha só. Hidrogenação total. Beleza? Tranquilo? Aí você pergunta assim para mim. Flávio, o que é esse níquel metálico? É o nosso catalisador. É o nosso catalisador. Por quê? Porque essa hidrogenação é uma hidrogenação que a gente chama de hidrogenação catalítica. Nós também precisamos da hidrogenação de um alcino e um catalisador metálico. Tranquilo? Fácil, não é? Veja que a reação é muito semelhante à reação com os alcenos. Veja que essa reação é muito semelhante e eu poderia dizer que ela aconteceu em dobro. Ela aconteceu duas vezes de tão semelhante que ela é com a hidrogenação dos alcenos. Beleza? Como os alcenos, os alcenos também vão ser halogenados. É a nossa próxima reação. Espera um pouquinho. Valeu. Segundo tipo de reação de adição em alcinos, a halogenação. Ora, eu sempre digo, né? O nome é bem sugestivo. Halogenação, adição de halogênios. Flávio, o que são halogênios? Halogênios são elementos da família 7A. Os elementos da família 7A são flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Aí você fala assim, Flávio, e por que tu colocou ali só cloro e bromo? Por quê? Dentro da família 7A, nós temos uma ordem de reatividade. Presta atenção nisso aqui. Eu posso dizer que o flúor é mais reativo do que o cloro. O cloro é mais reativo do que o bromo. O bromo é mais reativo do que o iúno. Dos nossos elementos da família 7A, o mais reativo de todos é o flúor e o menos reativo de todos é o iodo. E o que isso gera? Turma, as reações com flúor, elas são extremamente exotérmicas. Elas liberam uma quantidade de calor muito grande. Tão grande, mas tão grande que muitas vezes esse calor liberado, ele queima, ele destrói a molécula orgânica. Então, experimentalmente, fazer uma adição com flúor não é viável. Por quê? Porque como a reação é muito exotérmica, controlar essa reação não é muito fácil. Como controlar ela não é fácil. Ela libera uma quantidade de calor muito grande, pessoal. Ela destrói a molécula orgânica formada. Então, nós não adicionamos flúor. Experimentalmente, a gente não faz isso. Fazemos isso teoricamente. Flávio, e o iodo? Veja, o iodo, ele está no quinto período da família 7A. Então, como eu já tinha falado, o iodo, ele é muito grande, ele é muito pesadão. A gente sabe que para uma reação química ocorrer, quatro condições são necessárias. Os reagentes, eles devem ter afinidade. Os reagentes, eles devem estar em contato. Os reagentes, eles devem colidir. Mas não é qualquer colisão, né? Essa colisão deve acontecer com uma geometria adequada e com uma energia suficiente para quebrar as ligações dos reagentes. Turma, como o iodo, ele é muito grande, ele é muito pesado, para você fazer com que um átomo de iodo se choque geometricamente com o outro, é muito difícil. Então, as reações com o iodo são extremamente lentas. Tão lentas que muitas vezes elas nem chegam ao correr. Então, experimentalmente, fazer uma adição de iodo não é viável. Então, nós experimentalmente trabalhamos com cloro e bromo. Experimentalmente, nós realizamos uma cloração e uma bromação. Beleza? Flávio, e como é que essa reação vai acontecer? Turma, a gente já sabe. Vem comigo. Olha só. Tu tem aqui um alcino. Um alcino é um hidrocarboneto o que, galera? Insaturado. Como é que hidrocarboneto insaturado reage? Quebrando a ligação pi. Você quebra a ligação pi e você faz o quê? Adiciona os átomos de halogênio à cadeia carbônica. No caso, você adiciona os átomos de cloro. E você aqui vai ficar como? Olha só. CH3C. Presta atenção. Você não tinha uma ligação tripla? Você não quebrou uma ligação pi? Então, você ficou com a ligação dupla CH. Beleza? Aí, preste atenção. Um cloro entrou aqui. Vou botar o clorozinho aqui. E o outro cloro entrou aqui. Vou botar o clorozinho aqui. Tranquilo? Aí, você fala assim. Flávio, o produto formado, ele ainda tem insaturação. Então, a reação para de jeito nenhum, pessoal. A reação, ela não para. Principalmente, se o reagente estiver em excesso. Então, a reação vai continuar. Este composto insaturado, ele vai continuar a reagir. E como é que ele vai reagir? Vai quebrar a ligação pi. E o que é que vai acontecer? Um cloro vai entrar aqui. E o outro cloro vai entrar aqui. E você vai ficar com quem? Vamos embora. CH3. Beleza? CH3 está ligado ao carbono. Tinha uma ligação dupla, não tinha? Tu quebrou uma pi. Ficou uma ligação simples. CH. Aí, tu tinha o quê? Tu tinha um átomo de cloro aqui. Beleza? Só que agora entrou um aqui, ó. Entrou um aqui. Olha só. Entrou um aqui. Tu tinha um átomo de cloro aqui. Olha só. E entrou outro aqui embaixo. Pronto. Veja que agora, a tua molécula está completamente saturada. Ou seja, não tem mais nenhuma ligação pi. Não tem mais nenhuma ligação pi. E você formou o quê? Você formou, pessoal, um tetraaleto. Flávio, por que tetraaleto? Porque você tem quatro átomos de cloro. Aí você diz assim, Flávio, e qual é o nome desse composto? Qual é o nome desse bichinho? Vamos lá. A ligação dessa cadeia vai começar, pessoal, dessa ponta aqui. Então é carbono 1, carbono 2, carbono 3. Presta atenção. Que no carbono 1 você tem dois cloros. No carbono 2 você também tem dois cloros. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 1, 2, 2. Presta atenção. Tetra, olha. Tetracloro. Por que tetracloro, Flávio? Porque você tem quatro átomos de cloro. Tetracloro o quê? Propano. Tetracloro propano. Beleza? Fácil também, né não? Novamente. Veja que a reação é muito semelhante às reações com os alcinos, né? Bem semelhante mesmo. Tranquilo? Como eu falei, são quatro. Essa foi a nossa segunda. Vamos para a nossa terceira reação de adição em alcinos. Adição de um halogeno hidreto. Vamos lá. Vamos lá. Adição de HX. Aí você pergunta para mim. Flávio, quem é HX? HX é um halogeno hidreto. Halogeno hidreto é um átomo de halogênio ligado a um hidrogênio. É um átomo de halogênio ligado a um hidrogênio. Quais são as adições de halogeno hidreto relevantes? HCL e HBR. Tranquilo? Agora se liga. Por quê? Porque você deve lembrar daquela dica, daquele macetezinho que eu te dei na reação de HX aos centos. Se lembra que eu falei para você que quando os átomos do reagente são iguais, você quebra a ligação pi e adiciona. Você não se preocupa em que carbono da insaturação esse reagente vai entrar. Só que quando os átomos do reagente são diferentes, tem regra. Turma, esse macete é top. Presta atenção. Se os átomos do reagente são iguais, se os átomos do reagente são iguais, quebra e adiciona. Agora, se os átomos do reagente são diferentes, tem regra. E qual é a regrinha, pessoal, que rege as reações de adição? É a regra de Markovnikov ou Markovnikov. Beleza? E o que diz a regra de Markovnikov? Diz que o hidrogênio do teu reagente se adiciona ao carbono mais hidrogenado da dupla, mais hidrogenado da tripla. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho o propino e eu tenho o HBR. Pessoal, lembra, reagente diferente tem regra. Vou quebrar a pi. E o que diz a regrinha, pessoal? O hidrogênio do teu reagente se adiciona ao carbono mais hidrogenado da tripla. O carbono mais hidrogenado da tripla é esse que eu vou chamar de 1. Então, eu vou adicionar o hidrogênio aqui e eu vou adicionar o HBR aqui. Turma, quem é que eu produzi? Quem é que eu produzi? Olha só. CH3C. Se liga. Eu não tinha uma ligação tripla. Quebrei a pi. Fiquei com a ligação dupla. Tranquilo? O bromo entrou aqui. Olha só. O bromo entrou aqui. Eu tinha um hidrogênio. Olha só. O hidrogênio entrou aqui. Aí você pergunta novamente. Flávio, a reação para? Claro que não. Claro que essa reação não vai parar. Flávio, por que essa reação não vai parar? Porque o reagente está em excesso. Então, o produto formado vai reagir com mais HBR. O que vai acontecer? Vou quebrar a ligação pi. Quebrei a ligação pi. Só que tem regra, não tem regra? Então, o teu hidrogênio, ele entra no carbono mais hidrogenado e o bromo no carbono menos hidrogenado. E quem é que a gente produziu, pessoal? CH3C. Esse Czinho, ele tinha um bromo aqui. Olha. Ele tinha um bromo. Aí eu adicionei outro bromo. Tem outro bromo aqui. Beleza? E esse carbono ficou com 3 hidrogênios. CH3. Beleza? Um composto, um produto completamente saturado. Aí você diz assim. Flávio, e que produto é esse? Pessoal, esse produto, ele é um dialeto. Vamos colocar aqui. Ele é um dialeto. Aí você fala assim pra mim. Flávio, por que dialeto? Porque você tem, olha só, dois halogênios. Beleza? Aí você fala assim. Ele é um dialeto o quê? Vicinal? Não. Porque os bromos, eles não estão em carbonos vicinhos. Veja que os átomos de bromo, eles estão no mesmo carbono. Então isso aqui não é um dialeto vicinal. Isso aqui é um dialeto que a gente chama na química de dialeto gêmino. Isso. Dialeto gêmino. Beleza? Então tá aí a nossa terceira reação de adição com os alcinos. A adição de um halogênio hidreto. A adição de HX, seguindo a regra de Marconi-Golf. Vamos para a nossa quarta reação de adição em alcinos. A mais importante de todas. Porque ele tem um detalhe top, show de bola nela. Espero um pouquinho. Valeu. Vamos lá, galera. Última reação de adição em alcinos. A adição de água, a hidratação. Turma, adição de água, H2O. Como é que a gente escreve água em química orgânica? H ou H? Vai ficar mais fácil. Preste atenção em como a gente vai fazer essa reação. Pessoal, a gente tem um propino e a gente sabe que um alcino reage como? Pessoal, quebrando a ligação pi. Aí aqui vem um grande detalhe. Qual é? Como os átomos do nosso reagente, eles são diferentes? Tem regra. E qual é a regra? A regra de Marconi-Golf. O que diz a regra de Marconi-Golf? Que o hidrogênio do teu reagente se adiciona ao carbono mais hidrogenado da tripla. E o que o outro grupo, no caso da gente OH, vai se adicionar ao carbono menos hidrogenado. E quem é que a gente vai produzir? Presta atenção agora. CH3, aí C. Eu quebrei uma ligação pi. Fiquei com a ligação dupla. Está aqui. Tranquilo? Aí repara que o grupo OH, ele entrou aqui. E aqui você ficou com os dois hidrogênios. Turma, agora presta atenção e fica muito atento agora. Turma, de que função orgânica é esse composto? Hein? Isso é um enol. Boa! Isso é um enol. Turma, isso não é um álcool. Galerinha, álcool, vou colocar aqui pra gente, álcool é quando o grupo OH está ligado a um carbono saturado. E o grupo OH aqui, deixa eu grifar ele aqui, o grupo OH não está ligado a um carbono saturado. Está ligado a um carbono o quê? Insaturado. Então esse composto aqui, ele é um enol. Aí você fala assim, Flávio, e aí? E aí, pessoal? Que lá na isomeria plana, tem uma aula de isomeria plana no nosso canal, beleza? Tem uma playlist de isomeria. Lá na isomeria plana, a gente viu que o enol, ele é um composto extremamente instável. E ele está em equilíbrio com o aldeído ou a cetona correspondente. No caso deste enol, este enol, ele está em equilíbrio com a cetona correspondente. Então este enol, ele se transforma na cetona correspondente. Este enol se transforma na propanona, beleza? Na propanona. Isso aqui não é ressonância. Isso é um equilíbrio químico. O enol, por ser instável, se transforma em cetona. E uma pequena parte da cetona se transforma em enol. Aí você pergunta assim pra mim, Flávio, mas quem é o produto dessa nossa reação? Pessoal, o produto dessa nossa reação é essa mistura. É a mistura entre o enol e a cetona, beleza? É a mistura entre o enol e a cetona. Só que dentro dessa mistura, um desses compostos predomina em maior quantidade. É o composto majoritário. No caso dessa mistura, o composto majoritário é a propanona, é a cetona. Porque ela é a estrutura mais estável em relação ao enol. Aí você fala assim pra mim, Flávio, mas como é que você soube que ele se transformou numa cetona? Você não falou que o enol pode se transformar também em aldeído? Como é que você soube que o enol se transformou numa cetona? Porque isso aqui, galera, é um enol que a gente classifica como enol secundário. Flávio, o que é isso? Veja que o grupo OH está ligado a um carbono secundário. Então isso aqui é um enol que a gente classifica como enol secundário. O enol secundário se transforma na cetona correspondente. Aí você fala assim pra mim, e quando vai se transformar em aldeído? Quando o enol for primário. O que é o enol primário? Quando o grupo OH está ligado a um carbono primário. Beleza? Turma, com essa quarta reação nós terminamos as reações de adição em alcinos. Nós estamos a um passo para terminar as reações de adição. Só está faltando as reações de adição em alcinos, que vai ser o nosso próximo modo. Beleza? Espero ter ajudado. Um forte abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.